Opa, Gustafo é do Coca-Tec na área. Fala aí, tudo bom? Hoje eu quero contar pra você como que você pode ler um livro em 12 minutos pela vida toda. Dica que veio lá do Coca, Zaqueal Mesa Lira, patrão aqui do Coca-Tec. Mas antes, aproveitando que tô falando de livro, caso você ainda não saiba, eu tô com um livro. Eu escrevi um livro semana passada, quando chegou o iOS 13, onde eu conto todos os segredos. A minha experiência de 10 anos configurando o iOS, ajudando as pessoas a configurar o iOS. Tudo de configuração do iOS tá nesse livro. Vai ter, ainda não tem, mas vai ter, tô preparando aqui. Já chegou o iPadOS, mas vai ter versão pra iPadOS, versão pra WatchOS. Um ano de acesso ao Dojo dos Mestres do iOS. Vai ter o meu guia, o que você tem que fazer na hora de vender iPhone, o que você tem que fazer na hora de zerar o iPhone. E mais coisas que eu tô preparando, lista de aplicativo essencial que você tem que ter. Os meus perfis de acesso, não tem modo avião, não tem modo carro, tem modo cinema, né, que eu fiz. Tem modo jogo, modo gravação, vários modos. Tudo isso nesse mestredoOS.com.br barra livro. Acho que você vai curtir. Agora, a dica que eu tenho pra passar hoje é o aplicativo 12 Minutos. Que é basicamente um resumo de um livro em 12 minutos. A grande referência não tem só o 12 minutos, tem vários. A grande referência é o Blinkst, que é o 15 minutos. Na verdade, não é exatamente 15, é um pouquinho mais. Aí você tem pequenas variações. Você tem o Joeser, que é o J-O-O-S-R, que não são 15 minutos, são 20 minutos. Você tem o 12 minutos, que comprime mais ainda, comprime em 12 minutos. Tem várias versões e o diferencial do 12 minutos hoje é que ele tá com uma promoção Lifetime. Na prática, ele acaba sendo uma espécie... Ah, Coca, isso é realmente ler um livro? Não, não é. Mas acontece que hoje você tem um volume muito grande de informação, volume muito grande de livros e você precisa de um filtro. Que livro realmente vale a pena você ler? Da mesma maneira que hoje a maneira que a gente consome o conteúdo mudou, hoje a gente tem os stories, hoje a gente tem esses pockets, esses resumos. O 12 minutos, fechando aqui essa história, representa esses stories de livros. Eles até chamam de microbook. Tem versão texto, tem versão áudio. Versão áudio você pode ouvir até em 2x. Poderia até acelerar um pouquinho mais, 3x. Então é uma maneira de você filtrar, vai te dar acesso a novas ideias, vai te manter atualizado, porque de alguma maneira o que move o mundo... Vou forçar aqui um pouco a barra. O que move o mundo na verdade são as pessoas, mas forçando um pouco a barra, se eu falar pra você o que impactou a sua vida... Esse impacto que você tem na sua vida é uma pessoa, foi causado por uma pessoa. E de alguma maneira isso é o livro. Por mais que você... Não, mas eu fui impactado por aquela série, qual que eu fui impactado por aquele filme... Tá, você foi impactado por aquele filme. Mas você vai ver que a ideia que tá naquele filme, o conjunto de ideias presentes naquele filme... Foi compilado pelo diretor, o responsável por aquele filme, ao longo da vida dele, através de pessoas e livros. E livro é uma maneira de você ter contato com o autor, uma maneira de você ter contato com quem escreveu aquele livro. Então acaba sendo a mesma coisa. O que move o mundo é o livro. E esse livro, a ideia que tá condensada naquele livro vai se propagando aos pouquinhos... Até chegar na cultura pop, até chegar nos filmes, até chegar nas séries. O que move o mundo é o livro. Tanto é assim que se não fosse... O conceito que a gente tem de civilização parte exatamente quando inventam a tal... Escrita, né? Se não fosse escrita, se não fosse livro, a gente não teria civilização. Então livro, ele é uma coisa basal. O livro geralmente... Eu não trabalho com pesquisa direta, eu trabalho com pesquisa indireta. Mas via de regra, o cara é fera na área dele, pesquisa aquilo a vida inteira. E faz pesquisa direta, pesquisa em cima. E lá pelas tantas, ele resolve escrever um livro condensando tudo aquilo que ele compilou ao longo da vida dele. E a referência. E aí ele vai fazer TED Talk, lá que são 15 minutinhos. Vou forçar a barra aqui, são 12 minutos. E... Embora já falei 12 minutos, acaba que tem lá 18 minutinhos, aumenta um pouquinho. É uma maneira de você ter um TED Talk do... Daquele livro. É se você pega o meu livro, né? As configurações de iOS. Não é uma sentada que eu fui na internet, olhei o Wikipedia e escrevi. Não, é fruto de experiência de 10 anos ali, configurando, testando. Ah, isso aqui deu certo, não deu certo. E usei aquilo dali anos e depois troquei, passei a usar outra coisa e depois voltei. E testei com outra pessoa e outra pessoa gostou, não gostou. Enfim, é experiência. Livro é outro... Tem um outro impacto. É importante dizer isso. Mas te ajuda a ter as ideias. Te ajuda a aprender um livro que eu vou ler. Eu, quando leio o livro, a maneira que eu leio o livro, eu vou para a livraria. Aí eu dou aquela folheada no livro. É interessante isso aqui. Eu compro a versão digital. Hoje estou imperando nos audiobooks. Aí compro ele em audiobook e leio. Hoje é o meu fluxo. Como falei, tem várias alternativas. Tem o Blinkist, tem o... Hardbound é legal, que é uma versão mapa mental, uma versão ilustrada do livro. Não está na loja brasileira, só está na loja americana, se não me engano. Tem várias alternativas. Mentorbox. Tem alguns onde o próprio autor faz o resumo. É como se... Autor, resume aqui o teu livro em 15 minutos, né? Nessa versão compactada. Então, não é um substituto do livro, mas é uma maneira de você saber se aquele livro vale a pena. Da mesma maneira que eu folhei um livro. Deixa eu ver aqui. É como se você estivesse conversando sobre o livro. É como se você estivesse lendo um artigo de internet sobre o livro. Um textão de internet sobre o livro. Mas, feito por uma pessoa com experiência nesse processo em resumir, em apresentar as ideias. Tem podcast também com esse punch, o resumo cast. Alternativa é o que não falta. Você vai ter uma diferença entre essas alternativas, né? O tamanho de compressão, de resumo. Que vai ser a minutagem, né? Você vai se sentir mais confortável com um, com o outro. Alguns chegam exagerando. Acho que o mínimo ali é 12 minutos. De 12 até uns 18, 20 minutos. Acho que é o... Mais do que isso, já fica grande demais. O importante é você saber que não é um substituto para livro. E saber que nem todo livro é para todo mundo. E o 12 minutos é uma maneira de você filtrar esses livros. Poxa, legal isso aqui. Mas não é para mim esse livro. Uma diferença também entre as plataformas é o acervo. Hoje, o... Foi ali na busca. O 12 minutos está com mais ou menos 260 livros. Que é relativamente pouco se você comparar com o Blinkist, que tem 3 mil, né? Tem uma diferença de tamanho. A proposta do 12 minutos, que é brasileiro, é apresentar, trazer um novo livro por dia. Você vai ter um... Vai aumentar o acervo com um livro por dia. Os principais livros, os livros do momento, né? O que é... Os mais vendidos estão presentes dentro do 12 minutos. A proposta deles, né? Modelo de preço. Tenha o acesso gratuito. Onde você... Eles escolhem um micro livro, esse microbook, por semana. E você vai ter acesso gratuitamente. Além disso, eles têm uma assinatura. Que é uma assinatura anual. Eles não têm assinatura mensal. Assinatura anual deles. 250 reais. E aí você entende por que talvez não tenha uma assinatura mensal, né? Porque vai ao consumo aqui no mês. Então você tem um comprometimento de pelo menos um ano. Então já fica aí o alerta. Eu não me sinto muito confortável em assinar propriamente, tá? Acho que um ano é um compromisso longo. Assinaria talvez ali por 2, 3 meses. Mas tá com essa promoção Lifetime. Lifetime eu já... Já me interessa. Oficialmente o Lifetime é 680 reais. Alguma coisa assim. E tá saindo agora na promoção. Vou deixar o link aqui na descrição dessa dica. Saindo por 39 dólares. Saindo por 39 dólares vai dar 160 reais. Coisa aí de 30% do valor cheio da assinatura. Seria o equivalente a esses... Vai a 160 reais. Seria o equivalente aí mais ou menos a 7, 8 meses de assinatura. É um pouco mais do que eu me sentiria confortável em assinar, né? Ali uns 3 meses pra testar o serviço. Mas por ser Lifetime, por ser pra vida toda. Acho que é uma boa. De você incluir na tua rotina, né? Você que tem interesse por livros. De você incluir na tua rotina. Ler um... Um... Um 12 minutinhos por dia. Ler um 12 minutinhos por dia. E mantém a sua rotina, sei lá, de ler 15 páginas por dia. E você conseguir 15 páginas por dia. Acho que você vai ler aí uns 30, 40 livros por ano. Aí você lê um livro. Pra aí qual o próximo livro? Você pega dentre aqueles que você selecionou dos 12 minutos que você leu e fez o filtro. Então tá aí. Promoção Lifetime. No 12 minutos. Link aqui na descrição dessa dica. E não se esqueça de passar lá pra dar umas piadas no meu livro. Mestredoios.com.br barra livro. Abraços. Te vejo amanhã no Coca-Tec. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tec barra patrão.